Quero agradecer à população santista pela confiança depositada no nosso trabalho. O nosso compromisso é garantir a conclusão de tudo aquilo que nós iniciamos nesse primeiro governo. Então, as obras da entrada da cidade foram iniciadas, o VLT, o próprio Hospital dos Estivadores, que as obras foram concluídas e nós vamos entregar em funcionamento o hospital para atender a população santista. Esses são os maiores desafios. E, obviamente, manter o equilíbrio fiscal da Prefeitura. Continuar ajustando a máquina administrativa para que a Prefeitura tenha, para que a cidade permaneça tendo capacidade de investimento em áreas importantes como saúde, educação e área social. Na questão da saúde, a gente tem o Hospital dos Estivadores, que foi a grande promessa do seu primeiro mandato. E eu gostaria de saber quais são os futuros prazos. Agora nós temos um desafio que é colocar em funcionamento o Hospital dos Estivadores. A obra está pronta, concluída. Agora, em novembro, a primeira etapa do hospital entra em funcionamento, já no próximo mês. Maternidade, que será o primeiro serviço a ser disponibilizado para a população. E depois, na sequência, a etapa 2 e a etapa 3, até que a gente chegue a 100% do hospital em funcionamento. A gente está buscando agora os recursos que são necessários para as etapas seguintes, junto ao governo federal e junto ao governo estadual. Mas a largada será dada agora, no mês de novembro, com o hospital abrindo as portas para a população. E então, vamos lá.